Sabe só pra família, quem me seguiu na voz não vai mais ou menos assim, ó Quando eu passar, ela vai me olhar, vai sim Aí eu vou ter que lembrar Que na época de escola você não queria me dar Então agora você segura o retorno, porque meu mundão girou Vai então segurar, quando eu passar de BM, você vai até chorar Aí eu já vou ter que me lembrar Porque os moleque erram, um, um, um Vai segurar a novinha, é só mais uma Mercenária do caralho agora você quer Só porque tô de F agora você quer Saco do malote, a novinha já tá na minha cama Porque ela é interesseira Eu ainda me lembro da época de escola Você nem me dava bola Mandava eu sair fora Agora quem manda sou eu, sai fora É, é porque tô pesadão É desse jeito Finalizo a minha música Bye Bye Bye